Música Lorendiak, Maluk, Rona 9, Rádio Nacional FM, no Harenain, Televisão GMN, Macau Domei Cristo. Olá, Padre Carrito da Costa Rauza, e o programa de vida espiritual em nosso espírito. Ainda estamos aqui. Hoje é o momento de convidar vocês, para vocês, o que vocês são, e que vocês possam nos atingirar o tempo para a gente, e que vocês refletem a nossa palavra, e que vocês refletem a nossa escritura em nossos escritórios, e que vocês possam nos atingirar, Hoje é a Sagrada Escritura que nós nos convidamos a refletir com a Sagrada Escritura Domingo Tempo Comum de Rua Número de Centro. Hoje é a Sagrada Escritura que nós nos convidamos a refletir com a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura que nós nos convidamos a refletir com a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura é a Sagrada Escritura que nós nos convidamos a refletir com a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura é a Sagrada Escritura que nós nos convidamos a refletir com a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura é a Sagrada Escritura que nós nos convidamos a refletir com a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura é a Sagrada Escritura que nós nos convidamos a refletir com a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura é a Sagrada Escritura que nós nos convidamos a refletir com a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura é a Sagrada Escritura. Então, isso é difícil de fazer com a correcção do Senhor Jesus. Isso significa que o Senhor tem uma limitação. Isso significa que o Senhor tem uma sala, ou descobrir que o Senhor tem uma fraqueza. Isso significa que o Senhor tem uma experiência de vida. Então, isso declara que o Senhor é maluco, que o Senhor nunca tem uma sala. Mas o Senhor nunca tem uma sala. O Evangelho não tem uma sala. Jesus Cristo nos envia a sala, que o Senhor tem uma limitação. Ele tem uma limitação. Ele tem uma limitação. Ele tem uma limitação. Ele tem uma limitação. Jesus sempre nos envia o Evangelho. Jesuszла chamado antes que o Senhor söyle em né! Em Powder мicture. Agora quando O Senhor tem um homem, o Senhor tem todas as mulheres. Ele também, o Senhor mesmo Deus diz que o Senhor começa aqui. Ele tem uma limitação. Ele tem uma limitação. Ele tem uma limitação. o mundo. A condição do mundo é mais saudável. Mas, nós precisamos de uma vida. Nós precisamos de uma vida que nós nos vamos. Nós precisamos Nós precisamos de uma vida. Nós não somos de uma vida. Nós somos cristãos. E Jesus convida você para que você tenha a vida. Mas você tem que atualizar a experiência de uma vida. Essa é a primeira leitura de uma semana no domingo. uma semana que o profeta Jesus disse que que ele ele disse que ele disse disse que ele disse que ele disse que o profeta disse que disse que oophone disse que Ele disse que Pra que for isso que eu não posso descobrir se ela não pode orar muito o suficiente para eles. Nós vamos fazer isso porque propriamente é só isso. E nós vamos fazer isso pela nossa pergunta. Então, nós temos que fazer isso porque nós vamos a fazer isso e vamos convidar para fazer isso. e a sua testemunha, e a sua palavra, e a sua palavra. A gente tem que ver como a palavra de Deus para a palavra que a palavra ou que a palavra que a palavra é a palavra de São Paulo. São Paulo, que tem a palavra que a palavra é a palavra. Então, a palavra é a palavra comum. A palavra, e até pulsar é a palavra que a palavra é a palavra. A palavra, que diz a palavra é a palavra, por exemplo, e a obrigação que irmãs mantem cristãs vão se Stanford. A palavra, que é scripμέ se a nossa destinação da vida. Mas é isso mesmo. E o principal que nós fazemos é que nós temos que que nos conhecê-los para que seja a nossa vida. Nós temos que concretizar a palavra de amor de Deus e a nossa experiência morrer. Nós temos que ser a nossa vida O que é que vocês acham que vocês ajudam? O que vocês acham que vocês acham que é muito bom, mas e vocês acham que 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 estão questionados. Nós não entendemos que eles acham que eles gostam de fazer. Nós achamos que eles acham que eles acham que todos eles acham que, pois, nós enderemos os pecados antes do que? Concretize-se que o domingo é o seu nome. Como dizer, vamos a ver que Cristo nos faz o nosso nome, e é que todos nós nos mają o nosso nome, nos formando o mundo. Nos formando o nosso nome, Jesus Cristo nos faz o nosso nome. Vamos lá. E nós vamos agradecer a todos que nos ajudamos a ele. O ponto da culminação é que nós sacrificamos nós, consagramos nós para a morte e a cruz. Nós somos a sala, nós somos divinos, nós somos mortos santos para que nós sacrificamos nós para a morte e para a morte e para a morte. É tanto que nós somos a paz, nós somos Тебus amados. E nós somos a Jesus que nós somos a todas as liberações espirituales, a liberação para nós, nós pelos eternos de Deus. Então eu nem sei sobre Deus adorme a C�estinam. Cristo Jesus está atraindo uma corrente para nós. Nós herdamos carne- because our understandingnia é uma Verantwortung do conhecimento do conhecimento do conhecimento. Jesus Cristo deseja a disponibilidade e que seja pronto para que o Senhor seja vencedor. Ele está pronto para que o Senhor seja vencedor e que a Deus seja vencedor. Ele não ou seja vencedor, não ou seja vencedor ou nesta pecado. Então, vamos lá. a vida e que sucumam, mas nós sofremos um problema. Os dois진és dizem que eles mesc他說 que ele não conseguisse eles não conseguissem eles adivinam o trabalho o crescimento eles usam ou eles forexam que eles não conseguem. Mas o que eles não conseguem, que eles conseguem, eles conseguem, eles conseguem, eles conseguem. A textura de evangelismo é o que Jesus fez vocês, que eles conseguem e eles conseguem. Eles se dizem que o que eles conseguem O que é o que é o que é o que é? A gente tem que ver com a testemunha. Obrigado por assistir.